Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo Nóbrega, eu tirei 957 na última prova de matemática que eu fiz do Enem e agora eu vou te passar 7 dicas valiosíssimas para você aprender matemática muito mais rápido E a primeira dica é cometa erros O neurocientista Jason Moser provou que o nosso cérebro cresce quando a gente comete erros mas ele não cresce em tamanho, ele cresce em número de conexões, em número de sinapses ou ele torna uma sinapse mais resistente ou ele cria novas conexões então sempre que a gente erra, a gente aprende e o nosso cérebro cresce, fica mais inteligente e ele percebeu também que quando a gente acerta, o nosso cérebro não se altera então o principal para o nosso aprendizado é cometer erros então responda muitos exercícios e cometa muitos erros para que depois você possa tirar dúvidas e aprender com esses erros uma galera que eu conheço aí que estuda matemática às vezes fala assim Ah, eu sou horrível em matemática, mas por quê? É porque eu tentei resolver uma questão por 10 segundos e eu não consegui Mas o que foi que tu fez para tentar resolver? Primeiro eu li a questão inteira, aí depois eu fiquei olhando para ela, olhando, olhando, olhando e a resposta não apareceu, a resposta não caiu do céu Pô, bicho, aí é sacanagem, né? A principal forma de aprender é errando, então tente fazer a questão R Isso é importantíssimo Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos Errou mais de 9 mil arremessos, perdeu mais de 300 jogos E em 26 desses jogos ele teve a chance de acertar a última bola do jogo e vencer Mas ele perdeu E sabe o que ele disse? Eu falhei muitas vezes E foi por isso que eu alcancei o sucesso Então, na próxima vez que você estiver estudando matemática Não fique triste porque você está errando uma questão É nesse momento que seu cérebro aprendeu, criou novas conexões E agora o conhecimento está muito mais sedimentado Beleza? Olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês Eu nunca gostei muito de estudar, não Nunca gostei E foi por isso que eu pesquisei formas de deixar esse estudo muito mais fácil De aprender mais em menos tempo E foi assim que eu descobri essas dicas que eu vou passar aqui para vocês agora Então presta muita atenção Porque isso aqui pode acelerar seu aprendizado em até, sei lá, 5 vezes Dependendo de como você aplica todas essas dicas aqui Segunda dica Entenda o porquê Muita gente, na hora que está aprendendo matemática, decora Por exemplo, muita gente sabe que se eu tenho uma equação X mais 1 é igual a 5 Eu tenho que passar esse 1 para o outro lado Então se o 1 está positivo, passa para o outro lado negativo X é igual a 5 menos 1 Ou seja, X é igual a 4 Agora o problema é quando a gente decora isso e não entende o porquê E por que acontece esse negócio de passar para o outro lado negativo? É porque a gente está subtraindo 1 nos dois lados A gente tem que imaginar isso como uma igualdade, uma balança Então o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro Então se eu subtrair um do lado eu tenho que subtrair um do outro Aí sim vai cortar o 1 e depois vai dar o resultado que a gente espera Só que agora eu entendi o porquê Eu não fiquei apenas decorando É assim que a gente tem que aprender matemática Sempre que vier algum assunto novo se pergunte o porquê que aquilo é assim E não apenas decore Terceira dica Divida o seu estudo em partes menores A maioria das pessoas não consegue ficar horas e horas concentrado E muito menos estudando Então na hora que a gente for estudar vamos dividir esse estudo em partes menores Como 25 minutos você estuda e 5 minutos você faz uma pausa Isso pode alterar também 30 minutos, 40 minutos dependendo da pessoa Só que nesses 25 minutos você vai ficar focado estudando E não vai fazer outra coisa Não vai ficar mexendo no celular Não vai ficar conversando com seu amiguinho Não, você vai só estudar por esses 25 minutos E nos outros 5 minutos você sai para tomar uma água Dá uma volta, escuta uma música Faz alguma coisa para relaxar e depois volta para estudar por mais 25 minutos Assim você vai conseguir estudar menos e vai aprender muito mais Quarta dica Divida o exercício em partes menores Eu gosto muito dessa frase de um matemático chamado George Polia Que fala o seguinte Se você não consegue resolver um problema Então existe um problema mais fácil que você pode resolver Encontre-o Às vezes a gente fica perdido na hora que vai resolver um exercício Porque tem muita coisa nele Às vezes tem razão, proporção, porcentagem A gente fica doido Como é que a gente resolve isso? Vamos dividir em partes menores Então se o problema tem razão, proporção e porcentagem Vamos primeiro então aprender o que é razão Aprender o que é porcentagem Como é que funciona Aprender o que é proporção Então a gente não faz aquele problema que é muito difícil agora E tenta encontrar um problema mais fácil Resolve ele, aprende E depois vai aumentando o nível aos poucos Vocês vão ver que é muito mais fácil aprender assim Quinta dica Transforme o seu estudo em um hábito Existem várias formas de fazer isso Mas uma que eu gosto muito é criar recompensas Então se comprometa Eu vou estudar hoje por duas horas Mas no final do dia eu vou dar a mim mesmo alguma recompensa Por exemplo um chocolate Ou assistir uma série que eu gosto Ou ouvir uma música Tirar um cochilo Que eu gosto muito de tirar um cochilazinho Então você escolhe Essa recompensa vai te ajudar a ter motivação Para começar a estudar Então faz um teste na próxima vez que for estudar Que vai dar muito certo Sexta dica Hidrate-se O nosso cérebro funciona tipo uma bateria do celular Na hora que o celular tem pouca bateria O que ele faz? Ele entra no modo de economia de bateria Então na hora que começa a faltar água para o nosso cérebro Ele também entra nesse modo de economia Alguns estudos mostraram que uma diminuição de 1 a 3% Do teor de água do nosso corpo Já diminui drasticamente nossos níveis de energia E diminui nosso desempenho cerebral E a nossa memória Então sempre que for estudar Tenha um copo d'água do lado Sétima dica Exercício Está faltando concentração? Está faltando foco? Pois fala o seguinte Faz uma corrida por 20 minutos Todos os dias na semana E depois vai me contar aqui a diferença Gente O exercício consegue aumentar muito A nossa concentração E não só isso Ele também aumenta nossos níveis de endorfina Melhora o nosso sistema cardiovascular Aumenta nossos níveis de energia Melhora o nosso humor Diminui a ansiedade Dava para ficar falando o dia inteiro aqui Dos benefícios do exercício Mas acho que você já pegou a ideia E agora antes de falar a dica bônus Que vai fazer total sentido Depois de tudo isso que eu falei Manda esse vídeo aqui Para alguém que você conhece Que já tentou aprender matemática E não conseguiu Tenho certeza que pode ajudar muito Agora a dica bônus Qualidade Versus quantidade É o seguinte Se você não gosta de estudar Então você quer estudar o menos possível Então para isso você vai ter que ter um estudo Com muito mais qualidade E não quantidade É muito melhor você passar uma hora Uma hora e meia Duas horas estudando Mas estudando mesmo com foco Sem celular Sem distração Sem conversinha paralela Do que você às vezes passar Sete, oito horas estudando Mas toda hora respondendo alguém no WhatsApp Toda hora indo no Facebook Ver se tem alguma notificação Indo no Instagram Então faz o seguinte Separa uma hora Uma hora e meia que seja E estude com foco total Fazendo tudo isso que eu falei Se hidratando Dividindo seu estudo em partes menores Cometendo os erros Para você aprender Que eu tenho certeza Que em pouquíssimo tempo Você já vai estar fera em matemática Então beleza Essas são as dicas de hoje Já escreve aqui embaixo O quanto essas dicas estão te ajudando Na hora de aprender matemática A gente se vê na próxima aula Um grande abraço E fui!